E aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama e meu amigo Assis do Ferramentas em Ação. Dá um oi pra galera aí Assis. E aí gurizada, Assis Pires do canal Ferramentas em Ação. Assis é meu vizinho e é meu amigo, hein galera. Gosta de tecnologia também, apesar de apresentar ferramentas lá no canal. Gosta de tecnologia, o cara é viciado em tecnologia. Pessoal, hoje, graças ao meu amigo Assis, vamos fazer uma análise no Moto G6 Play. Espero que vocês gostem, esse não é o vídeo, não compre, tá? Mas é uma análise e eu fiquei aqui conversando com o Assis e experimentando esse aparelho. Só pra avisar a galera que eu gosto de tecnologia, mas não sou a nível master igual o doutor aqui. Cara, assim ó, já vou falar, eu tô há algum tempo já com esse aparelho aqui, faz umas duas horas que a gente tá conversando, eu tô mexendo. Cara, o aparelho é assim ó, vou dizer pra vocês a minha opinião, tá? Ele demora a responder, você tem a impressão que o Tosh tá com defeito. Eu diria que isso é processador, tá? Mas observei que esse aparelho é bem provável, eu posso tá falando merda, mas tanto nesse modelo, o Assis disse que o Moto G6 Play também, Plus é muito parecido. Esse é o Play e o Plus. O Plus ele disse que era praticamente mesmo usabilidade. Eu vou dizer pra vocês de carteirinha, pela minha experiência que eu tô vendo aqui, esse aparelho aqui vai apresentar, se já não apresenta, tá? Toque fantasma, ele é muito lento, tá? O índice de luminosidade da tela é muito grande e a capacitância pode vir a ser afetada. E além de ser lento, tudo que tu vai usar nele, tu sente que ele é pesado, que ele demora a arrancar. É, ele é bem pesado, cara. Eu falei isso no Não Compre e vou falar agora pra vocês, tá? É um celularzinho assim, ó. Vou dizer pra vocês, galera. Apesar de ser Snapdragon, tá? É um Snapdragon de entrada. Tá? Realmente. A Motorola, na linha Play, ela sempre chuta o pau da barraca. Tipo, cara, não compre aparelho Play porque ele é bagaça mesmo. A bagaça é sempre o Play, tá? Esse Play aqui é um nomezinho bonito pra dizer bagaça. Eu sei porque a minha esposa já teve o Moto Z, o Play pro Force tem muita diferença. É? É, muito. Olha aí. Não que o Play seja ruim. Eu gosto do Play, mas... É, não, não que o Play seja ruim. O Play é ótimo, mas o Force tem um rendimento bem melhor. O Force é extreme, né, cara? Mas já na linha G não é grandes coisas do Play pro Plus, né? Não é muito. É, não, não, mas... Mas o preço que eles deram um Plus... É, mas os outros modelos, com exceção dos defeitos de fábrica, que todos eles herdaram, né, o Play era melhorzinho, mas pelo que tu tá me falando, o Play não tem grandes diferenças não, tá? Aqui, ó, nós temos o Snapdragon 430 e no Play, se eu não me engano, é um 630. Ah, no Play a diferença principal que eles botaram pra atrair o público é a parte... No Play não. Esse aqui é o Play, é. No Plus é o 630. É a parte estética, tá maior, ele imita um pouquinho mais de vidro a parte de trás. E o que que é essa propaganda da Motorola, que é um banner isso? É. Eles têm duas câmeras, o outro tem duas câmeras e o outro tem o sensor biométrico, né? Pois é. Eles deixaram um outdoor aqui embaixo. É, deixaram um outdoor. Bom, galera, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, ele tem 3 GB de RAM, tá? Sendo que depois de uso contínuo você acaba vendo que ele fica disponível mesmo aí um giga e pouco de RAM, porque ele usa tudo, ele começa a usar tudo na própria interface e nas APIs da Motorola. Baixa muito, né? Um giga só. As APIs, olha aqui, ó, as APIs que estão carregando aqui, ó, é bastante, tá? A Motorola tá carregada nesse Android dele. E ele já vem carregado com um monte de aplicativo nativo, né? E desnecessauro. Normal. É, então assim, pessoal, ele tem 32 GB de espaço interno, tá? Isso aqui é uma análise, senão vamos esculhambar também, tá? Porque senão vira bagunça. Eu já botei o não compre pra nós esculhambar, né, Cis? E agora nós já começamos a esculhambar na análise. Então, assim, ó, Moto G6 Play, tá? A placa é uma MSM8937, tá? E 3 GB de RAM e 32 GB de espaço interno. Vamos para o processador. O processador é um Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, tá? Ele vem com 4 núcleos ARM Cortex-A53, 1401 MHz pra alto desempenho, e 4 núcleos ARM Cortex-A53 de 1094 para economia de energia. Economia de energia. Isso é economia de energia, né, cara? Isso que é 4 milhões de... Que grande economia! O que é que eles estão fazendo com a economia da economia na bunda do cara que compra essas merda? Por que que eu não boto 4, 8 núcleos de alto desempenho? Pra quê esses 4 de... Ah, sei lá. Só pra dizer que tá ali. É questão de pensamento, né? E tem 8 núcleos no total, que a velocidade varia de 768 MHz a 1401 MHz, né? O alto desempenho no total, que é o alto desempenho. Vamos lá, então. Vamos lá. Então vamos para a tela. Eu te falei que o toque é impreciso. Ele é devagar, ele toca, tem que tocar duas vezes. A tela tem uma resolução de 720x1440, inclusive no Não Compra eu falo que a resolução é HD, né? Tem outros modelos concorrentes que a resolução já é Full HD, mas, em todo caso, trabalha em 60Hz, tá? A velocidade da GPU atual, 375 MHz, trabalha com o renderizador Adreno TM505, tá? Que seria a GPU. Então, cara, é um aparelho de entrada mesmo, né? Não só o que o cara pode dizer. A bateria... Olha aí, o cara toca duas vezes. A bateria 4.000 mAh, é uma bateria boa, uma bateria realmente, né? Seria uma bateria boa para um aparelho... É, eu acho que para um usuário não a nível hard, talvez dure o dia todo. É, um usuário nível hard, que nem nós, assim, que está acostumado com um aparelho top, já quer jogar esse troço no aparelho e enlouquece com ele, porque ele é realmente... Não, eu digo tanto da autonomia de bateria. Um usuário mais moderado, talvez dure o dia todo, mas um usuário hard, né? Aí vai... Olha aí, cara, eu estou clicando. Olha aqui, tem que clicar às vezes três vezes no troço, né? Para ele entender que tu clicou. E eu diria que isso aqui é um touch fantasma, já é o começo de um touch fantasma. Posso estar ficando louco, mas eu acho que aqui, no caso, até o processador está ajudando nesse toque fantasma aí, porque ele é lento, tá? Tu vê que quando ele sente o toque, ele até abre, mas ele demora a reconhecer. Sim, aí tu toca de novo porque tu acha que ele não foi. Resolução 13 megapixels, tá? Câmera frontal, no caso. Não, a câmera traseira, 13 megapixels. E a frontal tem 8 megapixels, tá? A câmera traseira tem 4.160 por 3.120 de resolução. Resolução do vídeo 2,1 megapixels, tá? A distância focal, 3,52 nanômetros na câmera traseira, tá? Tem várias tecnologias, suporta várias tecnologias. E a câmera frontal tem 8 megapixels, suporta uma resolução de 3.264 por 2.448. E resolução do vídeo 2,1 megapixels. E a distância focal tem 2,67 milímetros. Cara, assim ó, é uma câmera, tá? Que eu vou dizer pra vocês, além de apanhar no escuro, a gente já sabe que é as APIs dela e a própria distância focal dela. Fotos em low light é... É, a própria distância focal dessa câmera, dessas duas câmeras aqui, diz que elas não são grandes coisas, tá? Então você já tem uma ideia. E não tem grandes APIs também que digam, uau, que câmera. Eu diria que seria uma câmera mediana pra medíocre. Você sabe que eu sou muito focado no desempenho. Eu sou um cara que se é pra mim dar... Vamos para as posições. Se é pra mim dar 35 mil reais num Gol zero quilômetro, eu dou 35 mil num Ford Focus, pega uma captiva, uma Tucson, vai pros Estados Unidos e compra um Volvo por 10 mil dólares. Aí eu já ia sonhar demais. Porque eu prefiro mil vezes ter um alto desempenho do que pagar a cara por um que é... No caso, celular não dá pra comprar ruim, não dá pra comprar celular usado, né? Só se for de alguém conhecido. Pois é. Aquele conhecido que pratica e conhecido dele é mais caro. Sensores, vamos lá. Olha aí. Limoscópio tem... Vamos ver se a gurizada vai caprichar o dedo no like aí nesse vídeo pra nós ter mais vídeos como este, né? Agora vai ser Doutor Reclama em dose dupla. Dois reclamão aqui. Olha aí, vamos lá. A versão do Android hoje já vem com o Oreo 8.0. Ao menos isso. Porque quem comprou o Moto G5 tá esperando até agora, parece a atualização. Parece que agora vai sair, né? Não sei. Vamos ver. Tá? Nível da API é 26. Tá? Pô, não. Trazer o Android Oreo pro xodózinho da marca, né? É complicado. É verdade, cara. Deixou a desejar. Né? Deixou a desejar mesmo. Bom, pessoal. Acho que basicamente é isso, tá? Como é um aparelho de entrada da Motorola, não dá pra se esperar grandes coisas. É. Se ele cumprir perfeitamente o que promete, na jataria faceiro, né? Ele, olha, na minha opinião, eu achei ele bem lento, tá, cara? É uma... É realmente... Olha, o Toche parece às vezes que não responde. Agora vai tender o que a gente cai de pau em cima de mim dizendo, doutor, só não podia falar mal desse aparelho. Eles vão dizer que tu não pode comprar um Moto G5. Aquelas coisaradas assim. Eles não... Eu gosto que eles não saem quanto é que o cara ganha. Vão dizer que tá de pelotas, que nem estavam dizendo. Ah, o doutor é de pelotas. O que quer dizer? Da cidade é de pelotas. É viado. Vamos lá, se pagar bem, são também. Não tem problema. Se pagar bem, né, cara? O cara é viado. Pois é, cara. Eu acho que basicamente é isso, né? O teu filho usa ele. A bateria dura bastante, ó. É, ele é um usuário hard, né? E ele dura... Dura mais ou menos entre das nove horas da manhã até umas cinco horas da tarde. Mas ele é um usuário hard em jogos e... Quer dizer que se o cara sair pra trabalhar e usar bastante... Não, eu acho que se a pessoa, que nem a gente disse, o usuário moderado, assim, em um usuário moderado, vai durar um dia. 4 miliamperes, diminuindo aí, botando com 75% o brilho. É capaz de durar até um pouquinho mais um dia. A bateria... A autonomia da bateria ruim não é, né? Aham. Cara, é que assim, ó. Na minha concepção, esse Qualcomm 430, esse processador, ele já era, cara. Eu não sei nem porque que os caras lançaram esse processador nesse celular aqui. Seria pra baratear isso por R$1.100. Eu acho que eles deveriam ter mantido... Eu acho que eles deviam ter... Na minha opinião, tá? Eles deviam ter botado o R$630 aqui e o R$830 no mais top lá, que é o Moto G6 Plus. Plus. Exato, e de repente ter tirado e o resto deixava com uma câmera, assim, o detector biomédico. Isso, e ter feito o dever de casa, né, cara. Colocado aí umas APIs melhores. Esse aqui, por esse valor, podia ter uma câmera dupla. Apesar de que estão falando que a câmera dupla no outro, nesse que tu teve aí, é só pra bonito. Só pra bonito. E, tanto nesse quanto no Plus, a câmera frontal, o autofoco é bem louco. Bem maluco mesmo, cara. Ela apanha no escuro, assim. Tu tá aqui no centro da tela e ele tá focando lá, ó, o monitor preto lá em cima, lá. É, realmente, olha, cara. Cara, isso aqui... Sabe o que isso aqui tá me lembrando? Isso aqui tá me lembrando o Moto G1, quando saiu a atualização. Depois que saiu a atualização, lá pela segunda atualização dele... Tu sabe que o Moto G1 era bom, né? Ele ficou bugado, né? Ele era bom, mas ele ficou bugado depois de um ano, ele ficou bugado. Tu sabe que o Moto G1 bom era até ele chegar perto de lotar os 16 GB. Daí, não tinha pra onde correr. No Moto G2 também, a primeira atualização parece que até é tudo bem, mas chegou na segunda e ele começou a travar. Cara, na verdade, eu até tava comentando ontem com um cliente e ele tava dizendo pra mim que os caras... Eu não falei da tela. Que algumas empresas têm alguns contratos aí, né? E que essas atualizações aí, o que que acontece? A primeira atualização, ela é tipo uma atualização de segurança, mas a segunda já é pra começar a bugar o bagulho, pra na terceira você ter que trocar de aparelho. Tu sabe que eu vou dar uma ideia. Quando eu fui comprar esse celular pro meu filho e depois eu comprei pra mim, né? Como eu comentei contigo, que eu ia ficar com o Moto G6 Plus pra andar no bolso e o S9 era só pro canal. Eu fiquei muito relutante e acabo até me arrependendo um pouco de não ter pego o Moto G5 Plus, a segunda geração. O Plus é muito bom. Não, mas tu sabe que o Moto G5 tem duas gerações, né? Sim. Tem uma geração e tem uma mais nova. Qualquer um dos dois. Pega o Plus e não pega esse Play. E esse não me lembro... Cara, o Play vem o melhor das vezes do primeiro preço. São mais ou menos o mesmo preço, só que por tu pegar o 5, o Plus ele acaba sendo bem melhor. Além dele ter a tela menor, né? É, não, o 5 tem a tela menor também. É, o Play, todo o Play ele tem uma tela... É, o Play é uma bagaça mesmo. Bom, pessoal, então essa é a análise técnica do Moto G6 Play. Vamos metralhar o like aí, grisada. Assis Pires do Ferramentas em Ação. Amigão aqui do doutor. Vidrados em tecnologia. O Assis vai comprar um Otos azul pra ele. É. Pra poder usar o celular que tem a tela azul. Pra proteger da luz azul da tela do celular. Vamos bater os mil likes nesse vídeo aí no canal do doutor pra ter mais vídeos como esse, hein, galerinha? Tem mais aparelho pra trazer aí. Isso aí. E o meu canal tá com problemas técnicos lá, não é... O pessoal comentou no canal do doutor, eu não levei strike. É algum bug do YouTube que tá com o meu canal bloqueado. Já faz agora outros... Inclusive tem outros amigos meus que também falaram que deu banho no canal. É, faz umas 12 horas que tá bloqueado. Não foi strike, pessoal, porque pra ele ter strike ele tem que ter reclamação. Ou avisos, ou... Isso, de parte do YouTube. Não, respeitar diretrizes e eu não faço isso. É isso aí, pessoal. Então na esperança de daqui a pouco meu canal voltar aí, tem bastante vídeo pra colocar. Vai voltar se Deus quiser. Se não, se... Tomara que não aconteça, mas se precisar nós estamos aí. Canais irmãos, canais parceiros. Irmões? Vizinhos. Irmões, irmão lones. Lá de Pelotas, tipo. Lá... Tem um cara que vem no meu canal de vez em quando, ele diz assim. Gaúcho viado. Ele só fala assim, né, gaúcho viado. Mas é isso aí. O cara é viado. Se tá ganhando bem pra ser viado, vamos ser viado, né? É isso aí, pessoal. Então, se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí. Se inscreve nos assista também. Mas não... Vem a galerinha compartilhando esse vídeo aí nas redes sociais pro canal do Dr. Bombay, ó. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau.